Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckmann, professor de matemática da plataforma Gonçalves Dias. Estou mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, no programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os nossos alunos da terceira série do ensino médio. Lembrando, o que nós estamos aqui estudando, o que nós estamos vendo, quais foram as últimas aulas? A gente está falando de proporção, nós já falamos de razão, falamos de proporção e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo das proporções falando de grandezas proporcionais. Entender o que é uma grandeza diretamente proporcional, o que é uma grandeza inversamente proporcional, para que depois a gente possa resolver problemas envolvendo regra de três simples ou regra de três compostos. Mas eu só posso resolver problemas usando regra de três se eu entender o que são grandezas proporcionais. Quando as grandezas são diretamente quando são inversamente proporcionais, que são com grandezas proporcionais que você pode usar a regra de três. Beleza? Então vamos para o conceito aqui, grandezas diretamente e inversamente proporcionais é o tema da nossa aula de hoje. Galera, antes de mais nada, qual o conceito de grandeza? O que é que na matemática nós chamamos de grandeza? Se usa bastante essa expressão na matemática, se usa também na física. Então qual o conceito? O que é grandeza diretamente proporcional? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo que você pode medir ou que você pode contar, o que você pode quantificar, o que você pode expressar por um número. Então tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser contado, que pode ser quantificado, ele é chamado de grandeza na matemática. Beleza? Então quais são as grandezas? Comprimento é uma grandeza, peso é uma grandeza, tempo é uma grandeza, velocidade, área, capacidade, volume, temperatura, tudo isso são grandezas. Se tiver ali um grupo de pessoas, número de pessoas é uma grandeza, tá? Se tiver uma produção lá de carros, aquela quantidade de carros é uma grandeza. Beleza? Então tudo que você pode medir, tudo que você pode quantificar, nós chamamos de grandeza. Certinho? Bom, isso é importante a gente saber, porque nós vamos trabalhar com relação entre grandezas. Numa situação, as quantidades se relacionando, tá? E as quantidades podem se relacionar de forma diretamente proporcional ou de forma inversamente proporcional, tá? Então a gente usa, quais são os problemas que a gente resolve com regra de 3? Como é que eu reconheço? Primeiro você tem que ver se no seu problema ele faz uma relação entre quantidades, ele relaciona quantidades. Depois você tem que ver se essas grandezas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional, porque não basta as grandezas se relacionarem, ou seja, a regra de 3, tá? Elas podem se relacionar, mas não de maneira proporcional. Aí os problemas que a gente resolve com regra de 3 são aquelas que as grandezas se relacionam, mas de maneira proporcional. Você vai entender já já o que eu tô falando, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, beleza, entendi o que é grandeza, tudo que você pode contar, tudo que você pode medir. E o que que são grandezas diretamente proporcionais? Quando é que duas grandezas são diretamente proporcional? O que que tem que acontecer? Tá? Então o conceito é o seguinte, ó. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando? Ao aumentarmos uma, aumentando uma, agora esse aumentar é duplicar, triplicar, então você duplica uma grandeza, ou você triplica a grandeza, ou você quadriplica, e a consequência desse aumento é a outra aumentar na mesma medida. Ou seja, a outra também duplicar, a outra também triplicar, tá? Ou, se você diminui uma delas, diminui de que forma? Você reduz a metade, uma, ou você reduz a terça parte, uma. E a consequência dessa redução é que a outra também se reduz. Ou seja, a outra também diminui na mesma medida. Ou seja, diminui a metade, diminui a terça parte, diminui a quarta parte, tá? Isso é que são grandezas diretamente proporcional. Quando você aumenta uma delas e a outra aumenta na mesma proporção. Professor, só pode dar um exemplo? Eu vou colocar aqui um exemplo no quadro, mas eu vou dar um exemplo bem prático. Ora, tu vai resolver eu comprar pão. Pão na padaria, eu vou comprar aqui 10 pães. Beleza? Aí, vamos supor que 10 pães deu 4 reais. Aí sua mãe diz, olha, vamos receber mais gente aqui, traz 20. Duplica essa quantidade de pão que vai trazer. Ora, galera, se você duplicou a quantidade de pães, 10 pães valia 4 reais. Se você duplicar 20 pães, o que vai acontecer com o seu custo? Ele vai duplicar também. Vai passar para 8. Então, nessa situação que eu coloquei, a quantidade de pães que é uma grandeza é diretamente proporcional ao valor delas. Então, porque você duplicou uma, a outra duplicou também. São grandezas diretamente proporcionais. Então, veja só, um outro exemplo aqui. Um automóvel percorre, em uma hora, percorre uma distância de 60 quilômetros. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar aqui para 2 horas. Se for 2 horas, ele vai acontecer o quê? Ele vai percorrer quanto? Qual a distância? Vai percorrer 120 quilômetros. Vamos supor que agora ele vai percorrer 3 horas. 3 horas, ele vai percorrer 180 quilômetros. Então, você tem duas grandezas aqui. A grandeza a tempo e a grandeza a distância. O que aconteceu? Eu dupliquei a grandeza a tempo. Multipliquei ela por 2. O que aconteceu com a grandeza a distância? Também duplicou. Eu tripliquei de 1 para 3. Multipliquei o tempo por 3. O que aconteceu com a distância? Também foi multiplicada por 3. Ora, então quer dizer que a grandeza a tempo e a grandeza a distância são grandezas diretamente proporcionais, porque elas aumentaram na mesma proporção. Certo? Entendido isso aí? Outra coisa interessante é o seguinte. Que as grandezas diretamente proporcionais, elas geram proporções diretas. Por exemplo, você sabe que proporção é uma igualdade entre razões. Então, o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso dizer que 1 está para 2, assim como 60 está para 120. Isso é uma proporção. Do jeito que está aqui, você pode arrumar uma proporção. Ou você pode dizer que 1 está para 3, assim como 60 está para 180. 1 está para 3, assim como 60 está para 180. Forma uma proporção. Ou ainda, eu posso dizer que 2 está para 3, assim como 120 está para 180. Se você fizer meio pelos extremos, você vai comprovar que essas proporções são verdadeiras. Então, grandezas diretamente proporcionais geram proporções diretas. Aí, galera, muito cuidado com uma coisa. Porque eu falei no início. Ah, beleza. Uma aumenta, a outra aumenta, mas na mesma proporção. Por exemplo, se você paga um plano de internet, você paga, sei lá, R$50,00 fixo, mais R$1,00 por minuto. Ora, se você paga R$10,00 fixo, mais R$1,00 por minuto, se você usou um minuto só, Então, você vai pagar R$60,00. Vai ficar R$50,00 mais R$10,00. Ah, eu vou usar dois minutos. Se você usar dois minutos, você multiplicou 10 por 2, vai dar 20. Mais R$50,00 fixo, vai dar R$70,00. Então, uma grandeza aumenta. Quanto mais você falar, mais você vai pagar. Mas essa relação não é diretamente proporcional. Porque perceba que eu aumentei o tempo duas vezes, eu dobrei, passou de 1 para 2, e o valor não aumentou duas vezes. Então, você pode, porque às vezes o aluno quer usar a regra de 3 para tudo. Mas não. Você pode ter grandezas que uma aumenta e outra aumenta, mas não de forma proporcional. Então, uma situação dessa pode ser um problema de função e não de regra de 3, e não de grandezas proporcionais. Está claro isso aí? A gente não pode confundir essas coisas. Grandezas diretamente proporcionais. Ah, isso aqui é importante. Duplica, a outra duplica. Triplica, a outra triplica. É assim que se faz. Cresce e aumenta na mesma medida. Assim como diminui na mesma medida. Certo? Então, não é qualquer problema que se envolve grandeza diretamente proporcional. Não é só uma relação de grandeza. É uma relação de grandeza, mas na mesma proporção. Certinho, turma? Beleza. Vamos agora ver quando as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Beleza. Olha só. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando? Olha só, turminha. Aumentando uma, ou seja, tu duplica uma grandeza, tu triplica uma grandeza, ou tu quadriplica essa grandeza. A consequência disso é o quê? Que a outra cai pela metade, a outra cai pela terça parte, ou a outra cai pela quarta parte. Duplicou uma, a outra fez o inverso. Foi dividido por dois. O triplicou uma, a outra aconteceu o inverso, tu dividiu por três. Certo? Então, quando isso acontecer, as grandezas são inversamente proporcionais. Um exemplo, professor, de grandezas diretamente proporcionais. Olha só, vamos supor que eu tenho que fazer uma construção, eu tenho dez profissionais trabalhando nessa construção. Vamos supor que esses dez profissionais, eles conseguem construir dez pessoas, dez profissionais, eles conseguem construir qualquer obra em 30 dias. Um serviço em 30 dias. Certo? Galera, o que vai acontecer? Vamos supor, beleza, está demorando muito. Eu quero, eu vou duplicar a quantidade de pessoas que estão trabalhando. Quer dizer, eu vou passar de dez pessoas para vinte pessoas. Vamos supor, numa condição ideal, que essas outras pessoas tenham o mesmo ritmo de trabalho. Então, você vai duplicar a quantidade de pessoas. Ora, turma, pense comigo. Se eu vou duplicar a quantidade de pessoas, vai ter mais gente trabalhando naquele mesmo ritmo, então, o que vai acontecer com o tempo para entregar esse trabalho? Vai cair pela metade. Você duplicou a quantidade de pessoas trabalhando, logicamente, eles vão entregar esse trabalho na metade do tempo, considerando que eles têm o mesmo ritmo de trabalho. Então, esse é nesse sentido. Então, quando uma grandeza é duplicada, triplicada, quadriplicada, e a consequência disso é que a outra é reduzida à metade, até essa parte, a quarta parte, assim sucessivamente, essas grandes são inversamente proporcionais. Beleza, turminha? Deu para entender isso? Um exemplo aqui. Além desse que eu falei, um outro exemplo. Um automóvel faz um percurso. Aí eu botei uma grandeza a tempo e a grandeza a velocidade. A grandeza a tempo e a grandeza a velocidade. Nesse exemplo aqui eu usei tempo e distância. Nesse aqui eu vou usar tempo e velocidade. Ora, vamos lá. Turma, se esse tempo for de duas horas, se ele usou duas horas é porque ele estava com qual velocidade? Aí estava com uma velocidade de 45 km por hora. Porque se eu diminuir aqui, eu reduzir a velocidade na metade, se eu estava em 90 km por hora. Beleza. Tu consegue fazer um percurso em uma hora. Se tu reduzir essa velocidade para 45, o que vai acontecer com o tempo? Ele vai dobrar. Ele vai dobrar. Certo? Se você faz em três horas, três horas, então essa velocidade vai ser de 30 km por hora. Certo? Então, turma, essas grandezas aqui são inversamente. Perceba que eu peguei aqui, multipliquei essa grandeza aqui por dois. Essa grandeza foi multiplicada por dois. Quer dizer, então, o que aconteceu? A velocidade foi dividida por dois. Certo? Olha o que aconteceu. Esse tempo aqui, eu multipliquei ele por três. Multipliquei ele por três. O que aconteceu aqui com a velocidade? A velocidade foi dividida por três. Certo? Então, é nesse sentido aí que a gente fala nessa redução da mesma forma. Aliás, nessa variação da mesma forma. Uma duplica, triplica. O que acontece com a outra? reduz a metade, reduz a terça parte. Ou o contrário. O contrário também é verdade. Você, ao reduzir uma pela metade, ou reduzir a terça parte, o que vai acontecer com a outra? Vai duplicar, vai triplicar. Outro exemplo. Vamos supor que você, trabalhando numa empresa oito horas por dia, oito horas por dia, você consegue entregar um trabalho em dez dias. Consegue entregar um trabalho em dez dias. Vamos supor que eu faço o seguinte, eu vou aumentar essa tua carga horária de trabalho. você vai trabalhar agora dezesseis horas por dia. Ou seja, o que aconteceu? Eu dupliquei a sua carga horária de trabalho. Ora, se você está trabalhando mais horas por dia, o dobro que você estava trabalhando, o que vai acontecer com o tempo? Se, trabalhando oito horas por dia, você conseguia entregar aquele trabalho em dez, se você passa a trabalhar dezesseis horas por dia, você vai entregar esse trabalho em cinco dias. Certo? Então, dupliquei uma grandeza, a grandeza horas por dia foi duplicada, e a quantidade de dias foi dividida por dois. Certo? Galera, o que é importantíssimo, em relação às grandezas inversamente proporcionais? Olha só, você viu que nas grandezas diretamente proporcionais, elas geram proporções diretas. Você pode, do jeito que está aqui, armar uma proporção. Um para dois, 60 para 120. Um para três, 60 sobre 180. Dois para três, 120 como 180. Será que você pode fazer a mesma coisa com as grandezas inversamente proporcionais? Será que eu posso dizer aqui, por exemplo, vou arrumar uma proporção aqui, um para dois, um para dois, e aqui é 90 sobre 45. Será que isso aqui é verdade? Olha, galera, vamos ver. Se você, simplificar aqui, vou simplificar esse lado, por 45. Se você fizer isso, você vai encontrar, nem vou botar o igual ainda, porque eu não posso colocar que isso é igual. Se eu colocar um sobre dois, isso aqui vai ficar dois sobre um. as proporções, elas são inversas. Proporções, elas são inversas. Então, eu não posso, do jeito que está aqui, com as grandezas inversamente proporcionais, isso é importante nos problemas de regra de três, porque você vai armar a proporção, aí eu tenho que saber se a proporção é direta ou se ela é inversa, porque a direta, eu posso montar a proporção do jeito que está. Na inversa, não. porque as grandezas inversamente proporcionais, elas vão me gerar proporções inversas. Então, o que você vai fazer? Para que isso aqui seja verdade, para que você possa montar uma proporção, você vai fazer o que? Vai inverter. Então, você pode botar um meio, ao invés de colocar 90 sobre 45, você bota 45 sobre 90. Aí, beleza. Isso aqui é o inverso dessa aqui. inverso. Aí, beleza. Aí você tem uma proporção. Então, esse é o cuidado. Por que eu tenho que saber se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais para eu resolver os problemas de regra de três? Porque a grandeza diretamente, eu posso armar a proporção do jeito que está aqui. Na grandeza inversamente proporcional, eu tenho que inverter dois lados da razão para montar uma proporção direta. beleza, galera? Então, uma loja teórica, preparando a gente para resolver problemas envolvendo regra de três simples e regra de três composta. Espero que tenha ajudado. Abraço a todos. hashtag fica em casa aprendendo. Tchau, 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 tchau.